Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galera, como que cês tão? Eu espero que 100% Vamos continuar aqui com o Metro Exodus, é o seguinte, a gente chegou em Amantal, o negócio tava pegando fogo A Ana foi capturada, enfim, vamo lá né, vamo lá ver o que que pega Antes de começar a gameplay aqui, eu já dei uma olhada nas minhas armas, véi Eu já dei umas customizadas nelas, já criei alguns remedinhos ali, só pra gente ficar mais tranquilo, beleza? Ai meu Deus, esse cara é muito doido, véi Já era, pai Eita, mano Ai meu Deus do céu Ó, o cara tá ali, véi Tá, belezinha, vamo lá né Hum, você encontrou uma modificação enorme, instale a mochila, tá? A gente já tá com ela instalada já Vamos aproveitar pra pegar essas paradas tudo, e vamos atrás da Ana, né véi Com o pézinho Molotov, né É, acho que eu vou usar mais essa faquinha também, que a gente não tava usando muito, mano Caraca, véi, olha isso Esse cara é muito doido, né Eita, mano Eu vacilei Eu tô com o Molotov, eu achei que eu tava com a faquinha Deixa eu selecionar a faca aqui de novo Ia dar uma facada no menino ali Olha isso aqui, véi Cê tá doido Vá Tá, belezinha, vamo cair fora Os cara era Bizarrão mesmo, né mano Psicopata pra caralho Calma aí que a gente já tá indo, filhão Esse é canibal, né véi, pelo que parece O que o cara tá atrás de mim, véi Achei que eles não tinham invadido, não Não Ele sabe se defendeu, lembrou Por que eu não Dieser Vai Ai meu Deus do céu, errei a minchira Abaixa não, vacilão Vamo ver o que a gente tem no mochila pra fazer aqui Caraca, como assim, véi? A gente tinha colocado, né? Um pente maior Tá, beleza, vambora Vambora, porque o bicho tá pegando, né? Nossa, olha que doideira, véi, isso aqui Meu Deus Só acho que a gente tá pegando muito recurso nessa área aqui, né? Que isso aí, tem alguma coisa ali dentro? Nossa, véi Caraca, olha isso aqui, véi Achei que era a cabeça do mano aqui Tá, vamo vazar Bicho, tem mais cara aqui, véi Vou apagar essa luz aqui Não se não, né? Fora Economizar uns tiros aqui também, né, meu filho? Se não, né, tá lascado Caraca, que doideira esses caras aqui, véi Os caras são tudo canibal, pô Tá, vamo avançar Eita, mano Eita, errei Nossa, moleque O bagulho louco Nossa, mano Esses tiros na cara dos malucos é muito bom, né? O que é isso aqui? O que é isso, véi? É uma área de tiro, mano Ah, dá pra gente ir do outro lado ali Vamo lá, véi Vai ter algum recurso da hora aqui Vamo aproveitar, né, mano E começar a economizar recursos também Porque tá feio o negócio Opa, tem um diário aqui Todo mundo só fica sentado Minha barriga incomoda mais Página de diário 2 Ó, lembrando pra dar aquela pausada no vídeo aí Pra ficar mais otimizado, tá? Pra gente não ficar enrolando tanto O que é isso aqui? Um farol, véi Novo cartão postal Ó, que da hora, mano Nossa, a gente pegou um só até agora Tá, belezinha Vambora daqui Vamo ver se a gente acha a Ana logo Pra ficar enrolando Não, né, meu filho? Que o negócio tá ficando louco Tá, beleza Como é que tá aqui? Eita O que é isso, mano? Será que esse maluco morreu com essa parada do gás? Provavelmente, né Ah, vamo subir Negócio tá ficando doido, hein, mano Como é que tá aqui? Tá Vamo ver se a gente faz mais vida aqui Aproveitar isso aqui Pra mais um Eita Não era pra mim ter feito isso não, né Mas tá bom Eita Caraca, mano Vacilo, véi Isso aqui dá pra abrir? Sai, mano Nossa, sorte que ele foi retardado, né Caraca, esses mano não acabam, véi Nossa, que louco, mano Essa facada foi louca, hein Tá, belezinha Uma porta aqui, parece Caraca, que doideira, né, véi Opa Uma parte boa Que a gente tá pegando recursos pra caramba, né, véi Bom, a gente pode começar a economizar nisso aqui Nossa, olha o reflexo d'água no chão Que louco Gente, pegou na perna Tá de sacanagem Olha isso aqui, véi Caraca, que doideira Umas mulheres ali Acho que a gente pode ir embora, né O que é isso aqui? É uma outra porta? Tá, aqui não abre E aquele cara que tava lá em cima Dá pra gente subir? Ou não? Acho que não dá pra gente subir, né Tá, vamos continuar, então Oi, pegou no cara, hein, véi Eita, é uma louca ali Tô com o pé esperto Ih Pegar a minha tranca aqui O cara tá, parece que meio longe lá Ah, era Caramba, que doideira, né, véi Isso aqui O gráfico do jogo tá muito lindo, mano Nossa Agora que a gente tá explorando essas áreas mais, assim Menos escura Menos, assim, sentada Do que aquela área da neve Nossa Mano, o detalhe gráfico tá ficando mais lindo ainda, véi Que isso, mas tem cara ali Vixe, mas agora ferrou, hein Tem duas passagens Tá, vamos ver aqui Que que é isso, meu amigo Eita Vai, mano, mas aí não Eu quero voltar lá, véi Aí, ó É aqui que é o outro lado da parada Nossa, que delícia, mano É muito bom pegar um monte de recurso, assim A gente vai guardando as paradas tudo Eu não sei se tem acúmulo máximo disso, mas Qualquer coisa a gente vai guardando Isso aqui Tá, belezinha Acho que a gente pode fazer Mano, olha esses tiros de meia tranca, que louco Ixi, olha o tanto de De molotov, véi Tá, vamos Ver o que que a gente pode fazer Só vida mesmo O resto a gente 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 Eita Eita Nossa, mano Não oi, meu irmão É, essa mirinha foi boa até, né Ajudou, mas eu acho que é mais É pra uma parada a longa distância Apesar de que essa arma perde muita pressão Quando a longa É, é, é muito longa a distância, assim Eita Caraca, os caras não erram o tiro não, véi Olha, baixo Nossa, não era pra ir Não era pra ir molotov, não, mano Acabou indo Vamos colocar a faquinha aqui Economizar os molotovzão agora Porque senão a gente tá lascado Uma coisa da hora que Faria mais sentido É a questão da gente jogar molotov nos caras, né Eu acho assim Se a gente jogasse molotov neles Aí a gente não tinha como pegar recurso Porque queimou tudo, né, meu filho Mas é da hora Nossa, mas tem muito cara aqui, véi Tá cheio de inimigo aqui A gente tem que ficar esperto Vamos vazar O que é isso aqui, mano? Lanterninha também já era Tá, por aqui não dá pra gente ir Então Provavelmente a gente tem que abrir esse portão aqui Mas peraí Pegar isso aqui primeiro E lá vamos nós Nossa, mano O que é aquilo, véi? Eita, porra Acho que a parada vai ficar muito louca agora Vai fora, tio Nossa, o maluco pendurou ali, mano Mano, que da hora Cês viram isso, véi? A tinta azul voando ali Caraca, o maluco morreu Não, nem Gastei outro molotov à toa Mano, cês viram que louco A tinta aqui voando Nossa, que da hora, véi Ah, belezinha O que é isso, mano? Acho que eu passei, viu, mano? Acho que tem nada não, né? Aqui, ó Eu passei, viu, uma parada Diferente ali Tá, beleza Vambora Mas peraí Vamos dar uma olhada primeiro aqui Se tem alguma coisa perto Provavelmente Eu não sei se aquele cara era Meio que um boss, tá ligado? Mas Provavelmente era, né? Ó o maluco aqui Pendurou com o tiro de De escopeta no meio da cara, véi Tá, aqui não tem mais nada Vambora, galera Vai queimar cheias tudo aí, fio Alguma coisa aqui dentro Mano, só tem que perder um ano Nessas paradas aqui, véi Esses caras não perdoam, não, fio Canibal mesmo, tá ligado? Negócio muito louco Nossa, o reflexo na... Mano Vai chegando a esses lugares, assim Diferentes Muito louco, né, véi A gente vê mais detalhe gráfico, né? Mais luminosidade Uns ambientes diferentes É da hora Eita, meu irmão Olha isso aqui, fio Caraca, véi Caramba Muito doido, né? É... Vocês viram que o Miller tinha falado pra gente Tirei o fone aqui Parece que eu tinha ouvido o telefone Vocês viram que o Miller tinha falado pra gente O seguinte A gente ia olhar a enfermaria E mais um outro cômodo, né? Eu esqueci o outro cômodo Nossa, essa aula da enfermaria aqui É bizarro, velho É bizarro, tá ligado? Isso aqui tá mais pra açougue Do que pra... Pra enfermaria Olha aqui A gente não consegue abrir Tá, beleza Então vamos Olha isso Lasca de carne, mano Credo Os caras são muito doidos Tá, aqui a gente não tem nada E aqui também a gente não tem nada Vamos sair fora, então Credo, velho Olha a Ana, mano Nossa, esse velho tá parecendo um zumbi Nossa, ela é pra muito pia da vida que esse cara Tá, vamos dar uma olhada aqui no cenário por enquanto Tá, vamos cair fora Acho que já era Nossa, olha isso, velho Credo, mano O bagulho tá muito louco Vambora Vambora Tem muito corpo aqui, né, velho É, pois é, garotinha Essa menina aqui tá parecendo a... A Ana tá parecendo a... Como que chama, mano? Eu esqueci o nome dela do Resident Evil 7 Que a gente pode salvar a Mia e ela A Mia ou ela Tá parecendo muito Tá bom então, né? Eita Matou o cara, velho Nossa Que da hora, né, velho Mano, muito louco Vamos ver se a gente encontra alguma coisa aqui Vamos ver se a gente encontra alguma coisa aqui Tá Pelo jeito que não tem nada pra gente explorar Caraca, os malucos Fulminou ele mesmo Os cara mesmo Centro de comunicações Caspi 1 Vou terminar de decodificar aqui O que que eles tão arrumando ali, velho Eita Eita, será que vai sair cara aqui Mano, um tanto de cadáver, velho Opa Nova anotação Diário do oficial 3 Belezinha Bora Opa Simbora, né, guys Simbora Porque o bagulho eu acho que vai ficar louco agora, hein Ó lá Não vou ficar gastando muita barra Bala não, velho O que que vai resolver disso aí Só que dá pra gente Ah, não tem jeito Eu ia tentar fazer Molotov aqui, mas Eita, mano Que isso, velho Nossa, você é louco Mano, olha o tanto, velho Cara Eita, que a bomba Nossa, não tem bomba Ah, vou deixar ele atirar Vamos ver Se chegar muito perto eu ajudo Mano, vou gastar bala não Caraca, velho Ai, meu Deus Que coisa doida, mano Fapo Acho que tá na hora de procurar o verdadeiro Não deu pra me ler Algumas horas depois Vamos ver Oh, que legal Vamos ver O que a gente quer dizer? Ou vamos voltar na Volga? Tem, вроде, жить можно. E com os que fazer? Eles nos lembram, se lembram, não se lembram. Para matar всех? Quem está pronto para isso? Artyom ainda em Moscou achou um lugar para a vida para a vida e construir uma colônia. Então, talvez, para isso já faz? Ideia boa, sim. Mas como encontrar um lugar? Devo ir ao todo o país. A Aurora Capremont precisa. Ela se ouve logo, não se lembrará. O que é? Especialmente. O que, espéciales? Seguir com essa planeta? Na Cáspia, há um centro de conexão. Há alguns anos depois da guerra. Ah, se puderámos conseguir os espéciales, não precisar de ir na verdade. Não precisar de ir na verdade. Danei radiacionais, e até mesmo só espéciales podem nos ajudar bem. É uma ideia. E o que, se em este centro é algo parecido, Caníbal? Não é excluído. Mas, primeiro, agora nós vamos agir bem. E, segundo, há ideias melhoras. Eu não tenho. Artyom, vamos procurar o outro lugar que você queria. Toca a buzina, então. Ah, que da hora, velho. Cubiet. Pra onde a gente vai agora? O Cáspio. O Cáspio. Caracalho É, pelo que vocês viram, a parada não tá muito fácil né mano, a esperança é a última que morra, o deserto é dureza, o calor e a sede castiga a tripulação, a aurora já não é mais a mesma, então assim, recursos tão acabando, a parada tá ficando cada vez mais difícil, agora já tá começando a envolver ali uma parada mais, assim, um ponto mais profundo de sobrevivência hein mano, enfim, o negócio vai ser bem cabuloso tá, Tomara que a gente consiga achar um, sei lá, um lugar mais adequado, uma parada mais interessante, vamos ver o que vai virar isso aqui Nossa A cicatriz na Ana mano, nossa mano, olha esse gráfico meu irmão, você tá doido Tem areia que calor, me sinto uma merda aqui Mano, olha a mão dele velho, o gráfico, parece de verdade meu irmão, você é louco Um carro Tá, belezinha Eles pararam naquele vilarejo, parece que alguém mora ali Aham, pelo jeito as, 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 nossa mano, olha esse visual irmão Galera do céu, que coisa linda Mano Mano, você e Damir vamos escolher o local, precisamos achar a porcaria do abrigo e pegar estrada o quanto antes, pode ser que tenha um probleminha com a parte de pegar estrada, coronel A água que a gente tem na caldeira não dá nem pra fazer chá E o carvão acabou Preparar o combustível Prepara os ônibus, a gente tem que armar nossas defesas Tá, beleza, deixa o negócio, vai ficar Tudo bem meu mozinho, vai lá Vá o mais rápido possível, beleza Como é que a gente tá aqui de recurso, dá pra gente mexer alguma coisa ali embaixo Vamos ver Tá, vamos descer Nossa, mano, olha isso galera, que coisa linda de jogo Jesus amado, tá muito bonito Tá, vambora Como encontrar instalações Tá Parece que tinha uma bilheteria, mano, está cheio de lixo agora A gente precisa de uma limpezinha Tá, beleza Caraca, mano, isso aqui tá muito da hora E é legal a gente ver esses tipos de diferença de cenário, né Porque assim, ó A gente viu os gráficos na neve Viu os gráficos Ahn Num ambiente mais fechado E agora tá vendo os gráficos numa parada mais desértica Nossa, tá lindo, velho Vamos estabelecer o período Você volta pro trem, idiota Idiota, você fica com o motor Eu limpo o lugar Depois trazemos o estepal Caramba, véi Enfim, ó Vou parar por aqui então, certo Só pra gente ir no próximo capítulo Eita, eles estão me empurrando aqui, véi Só pra gente ir no próximo capítulo Vamos salvar aqui Só pra no próximo capítulo a gente começar da hora Beleza? Nesse capítulo aqui do deserto Então é isso, guys Eu vou ficando por aqui, ó Se gostou, o likezão de vocês é importante pra caramba Pro canal ser mais divulgado, tá? Então senta o tapão no like aí se você gostou do vídeo E não esquece, se inscreve aí e ativa o sininho Pra você ficar por dentro dos melhores jogos Das melhores gameplays E a parada tudo em quadro Nossa, olha isso aqui, fi Isso aqui é lindo demais Meu Deus Tamo junto Falou, falou, falou